Se você tivesse que chutar, não sei se você tem essa porcentagem, de pessoas que te procuram e tem alguma coisa. De 10 pessoas que me procuram, 7 tem alguma coisa. É? 70%. Porque às vezes a pessoa é só neurótica mesmo e não rola nada, né? Tem isso também. Ah, e tem muita pessoa que é muito ciumento. É, qualquer coisa. Ah, tá me traindo. E não é. É até bom, porque você alivia as vezes. Ah, não é, não tá me traindo. Em relação a aplicativo tipo o Instagram, tem gente que tem conta secundária, assim? Ou Facebook, essas paradas? Ah, tem. Tem vários fakes, né? Tem fake verdadeiro. Pra poder dar em cima de outras pessoas. Mas aí você consegue descobrir isso também? Você tem esse lado ou não? Eu tenho alguns fakes da nossa empresa. Tanto masculino como feminino. A gente já chegou a fazer esse tipo de trabalho, que a gente chama trabalho fake. O que que é? A gente pega uma menina muito gata, que tem um Instagram super bem, né? Bombado. Ali bombado. É adicionar o cara, o cara adicionar, é curtir um negocinho, curtir outro negocinho ali e rola. É um trabalho de 30 dias. Mas como que vai estar bombado? Vocês fazem bombagem? Ah, nós temos. Ah, vocês têm? Nós temos, de anos. E aí a pessoa curte, a gente curte. E sempre ali fazendo. Então é um trabalho de 30 dias. De isca. De isca. Tem gente que cai, tem gente que não cai. Mas você não dá o primeiro passo. Dou, dou o passo do encontro. Até o passo do encontro. É mesmo? É. E marcar. Marco. Aí quer falar por vídeo, a gente, não, não, enrola. Às vezes a gente tem uma modelo que fala. É? É. E ali rola um papo e tal. Porque eu vou ser bem sincera pra você, cara. Eu não me encontraria com uma pessoa que eu não visse por vídeo. Claro que não. Mas eu vou te falar que 70% das pessoas encontram. Malucos, né? Os caras são loucos e as minas são loucas. Porque... Eu, tipo, conheci esse alguém uma hora. Cara. Antes de encontrar, eu vou fazer uma chamadinha de vídeo, né? Claro, e o medo? Vou dar uma olhada, né? Não fazem. Nossa. E vão. Pode ser bandido, pode ser estuprador, pode ser tudo. A gente faz até a partir do encontro. O que que é? Até a partir do encontro. Quando chegar lá no encontro, a gente não tá. Aí a pessoa vai. A pessoa que tá desconfiando. A pessoa que tá desconfiando. E aí? Aí é com eles. O que te contam depois? Ah. A pessoa desmente, fica assim. Tipo, boa. Chega lá, a gente vai no restaurante. Você fica lá sentado aí. Oi, amor. Nossa. Tá esperando alguém? Tá esperando alguém? Que coincidência. Aí ela não faz. Tinha uma briga lá. Eles se resolvem entre eles, né? Uns perdoam, outros não. E assim continua. E o lance que aconteceu com o Luan? Vocês já foram em motel? Vocês já ficaram... Deve ter ficado muito em porta de motel. Cara, já me pendurei em portão de motel. Ou já teve que pegar um quarto do lado? Essas coisas? Já subi drone em motel. Drone? Nossa. Pra ver o carro? Uma vez eu fiz uma gravação com a Marília Mendonça. Que tinha uma música dela que chamava Infiel. Que tava estourada na época. E a gente subiu um drone no motel aqui na Marginal. Ai, esqueci o nome do motel agora. Que ele abre ali e tem uma piscina. O Estúdio A? Não, não é o Estúdio A. É na Marginal mesmo. Passou a... Mas qual Marginal? A Pinheiros? A Pinheiros. Passou a Cidade Jardim ali? A direita? Com o chão aquele motel. Eu sei qual que você tá falando. Eu gravei... Eu fiz o... É... Um material com a Suzana... A tiazinha na época lá. Ai, esqueci o nome agora. Você conhece o Estúdio A? Estúdio A? Não, não é o Estúdio. Estúdio A conheço, mas ela... Estúdio A, Estúdio A, Estúdio A. Estúdio A, Estúdio A, Estúdio. Estúdio A, Estúdio A, Estúdio. E aí a gente subiu o drone. Nesse que abre? É. E aí não foi o casal que a gente tava seguindo que abriu, foi outro. Ah! Aí você viu coisas de outra pessoa. Foi muito engraçado. Imagina, tá lá e o drone passando. Eita lá. E o drone tava muito alto, não tava nem fazendo barulho. Porque o drone não era barulhento, né? É, com mais alto. Ele tava muito... Era muito bom, tava muito alto. E aí a gente aproxima... E consegue dar zoom no drone? É mesmo? Que perigo! Olha só! É bom saber, Paquito! Eu acho que a galera que assistiu essa matéria nunca mais abriu o teto solar. É, me lembro de verdade. Eu nunca ia num motel com teto solar. Exato, né? Foi muito, muito bacana essa matéria. Que legal, olha só. Mas em motel, o que você já fez, ou sua equipe fez, de ficar e tocar e tocar? Já ficamos no quarto da frente, por baixo do portão, filmando. E já colocamos a caminhada escondida em muro. Já fizemos tudo que você possa imaginar. Só não entramos dentro de quarto. Porque do resto, uma vez avisamos uma cliente. Uma vez não, várias. Quase todas. Pra ela ir? Pra ela ir, a cliente foi com o irmão e com a mãe. Quebrou todo o carro do cara. Pisava com o sapato assim, ó. E fez um baue. Aí, o motel, ele tem aonde entra a comida. Ah, é assim. Pra quem nunca foi aí, você já foi? Pra Kito já foi, né? Eu sou, sou garoto propaganda do Estúdio A, velho. Sério? Você vai sempre lá? Do lado da minha casa, eu tô diariamente lá. É que faz tempão que eu não vou. Cara, qualquer um, cara, parece um apartamento, velho. Onde é o Estúdio A? O Estúdio A é na Tietê. É, perto de Pirituba. É. Perto do... Não, mas tem um do outro lado, não do lado do Estúdio A. Cara, aquele é lindo. Ah, não, o Estúdio A é na Marginal. É, é na Marginal. Não, tem um que é bonitaço. Não sei se você já foi nesse, cara. É do outro lado da Marginal. Cara, ele é... Parece que eu tô fazendo propaganda. Cara, ele é demais. Eu queria morar naquele lugar. Sensível? Não. Não vou lembrar. Mas ele é na Marginal? É na Marginal, mas não do lado do Estúdio A, do outro lado da Marginal. É o Astúrias. Aquela saída, quando você vai na ponte, tem uma saídinha assim. Aí tem uma ruazinha meio... É o Astúrias. Não, não é. Não é? O que tem a piscina, que abre o teto solar? Não, não é o Astúrias. Astúrias é bem... Saiu da cidade de Jardim. É, não, não é esse. É mais pra frente. Mas eu não conheço. Eu conheço, eu não tô lembrado. Tipo lá pra Pompeia. Aquelas pontas lá da Pompeia que você sai, é um desses. Mas, meu, muito legal. E... O nome... Na barra funda ali. É. Esse, cara, esse é bonitaço. É classe A? Pode ser. Eu acho que é, hein? Eu acho que é. É muito legal a decoração. Não sei como tá hoje, mas na época eu falei que queria morar aqui. Mas motel também é o... O pessoal também, se quiser dedurar, né? O pessoal que tá lá, tá vendo? Se é alguém famoso. Esse que é o problema. Não dedura. Não dedura? Ah, se não, o motel perde a... Eles devem ter um contrato de... É o mesmo que a gente tem, de sigilo absoluto. A gente tem, assim, um contrato que qualquer coisa que vazar do nosso trabalho, a gente é responsável. Como quem trabalha num motel também deve assinar pra trabalhar. Verdade. Ah, porque senão, hoje em dia... E qual é o teu limite? Até onde você pode ir? Você não pode colocar a câmera dentro do... Eu não posso invadir residência, nem motel, nem carro. Só lugar público. Só lugar público. Restaurante você pode. Posso. Tá lá. Praça. Restaurante, praça, shopping, tudo isso. Eu só não vou invadir o quarto do motel, mas eu aviso a cliente pra ela ir lá e... Entendi. Aí ela invade por uma porta e eles saem pela outra, porque é a porta da comida. Ah, isso que ele tá falando. É outra portinha, né? Que abre e vira. É, pro motel ele tem a entrada, no meio ele tem um corredor gigantesco, que passa as toalhas... É, tem um corredor meio... É, tudo estranho. Tudo lá dentro que faz toda... Pode entregar comida, enfim. E tem o outro lado. Então a galera que precisa de socorro sai por ali. Cara, eu não sabia disso daí, não. Qual foi a coisa mais ridícula que você já viu, assim, de... Que a pessoa fez quando descobriu? Tem essa de pisar no carro, de... Teve aquela da famosa, né? Que entrou com a faca, né? Agora é recente aí. Entrou com a faca, arrumou uma briga. Quem que é? Emily. Emily. Emily, né? Coisa mais ridícula que eu vou te falar. Eu acho que... Eu não vou te dizer que tem uma coisa mais ridícula, que pra mim não tem. Eu acho que emoções, né? Cada um tem uma emoção. Cada um reage de um jeito. Eu não sei como seria comigo também, né? Talvez eu também... Eu acho que é só decepção e ficar quieto e tipo, tchau, né? Porque não tem o que fazer. Esse negócio de... Vai ficar bravo e quebrar as coisas. Você já teve problemas, opa, que todo de pegar a traição? Cara, já, mas não foi tão... Como você descobriu? Então, é complicado. Uma vez eu fiz... Eu tava ficando com uma menina e fiz uma festa de aniversário e ela não pôde ir. Só que a minha ex foi. E eu ainda era amigo da minha ex. E aí tinha um amigo da menina que tava ficando, que tava nessa festa. E aí ele falou pra ela assim, ah, seu namorado tá pegando a ex dele. E não tava. Só que não tava. Fala a verdade. Não tava. Não tava? Eu conversei com ela, com meus outros amigos lá. Aí a menina foi numa outra festa. Que assim, ela não pôde ir na minha festa porque ela tinha outra festa no dia, né? Tá. E aí ela ficou com outra pessoa lá. Por causa de informação errada? Por causa de informação errada. E aí a menina dela, tipo, a amiga dela gravou e mandou pra mim. Cara, ela não tem culpa, na verdade. Tô brincando, tô brincando. Mas, ô Paquito, é uma questão também pra detetive aí. Se você transa com a sua mulher pensando em outra, é traição? Minha mulher falou que é. Eu acho que é. Aí eu falei pra ela, então se eu transar com outra pessoa pensando em você, aí não é traição. Exato. A partir do momento que você transa com uma pessoa pensando em outra, pode se separar, meu amigo. É, porque alguma coisa tem errada aí, né? Alguma coisa de errada aí. Coloca esse travesseiro aqui no rosto, por favor. Aí coloca um rostinho lá, desenha um outro. Esquece que ali acabou. É. E não tem essa coisa de ser relacionamento mais antigo ou mais novo. Tem de tudo. Você já pegou gente que acabou de... Tudo. Eu já peguei pessoas de 40 anos de casamento. Sério? 40 anos de casamento. E por que de repente a pessoa... Eu já peguei de 5, não tem nada. É. Mas depois de 40 anos de casamento, por que a pessoa trai? Ou sempre traiu, ela não sabia? Sempre traiu, não sabe. Ah, tá. Ou decidiu trair, as pessoas ficam meio doidas com o tempo. Tem aquele lance ainda de secretária, de sair no almoço, de trair no almoço? Ou isso eu paro? Lembra que no passado era isso? Nossa, o chefe com a minha secretária, né? É, o chefe com o secretário, você deve ter um monte de casas assim. Parou. Na verdade, hoje em dia nem tem mais o chefe e a secretária. É. As empresas, tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas, enfim. Nem tem secretária, mas a maioria agora é assistente. Tem um assistente pra isso, tem um assistente pra aquilo, assistente pra aquilo outro. Não, eu não tenho mais o chefe, mas já teve muito chefe com a secretária. Hoje é menor. Mas quais são as desculpas, assim, e horários? Tipo, vai pegar um voo mais cedo? É horário do almoço? O que é mais propício? Eu tinha um cara... Ou vai jogar futebol, sabe? Turma de futebol. O cara muito, muito, muito bem, assim, tal, estruturado. E ele tinha um caso com a secretária dele. Ele tinha dado uma... Eu sei porque... Ele me contratou pra seguir ela. O cara... Amante dele. É, ele não me contratou pra seguir a mulher dele. Ele me contratou pra seguir a amante dela. Amante. Amante dele. Não, você tinha ciúmes da amante. É. Aí eu lembro que ele tinha dado apartamento pra ela. Ele tinha dado um carro, ela tinha vendido. Ele tava puto porque ela tinha vendido o carro. Depois a gente descobriu que ela vendeu o carro pra estar pra um cara. Puto. Como que nós descobrimos? É... Assim, eles iam viajar muito. E o que ele fazia pra mulher dele não descobrir? Eles ficavam em quartos separados. Tá. Ou às vezes num quarto, um do lado do outro, que tem aquela porta no meio. Abre e entra. Cada um entrava, dava seu nome e pegava quartos separados. E a mulher dele nunca desconfiou até talvez por isso. Sempre em quartos separados. Desciam no... Aviões separados. Sem nada de mão dada. Às vezes cada um pegava um táxi pra ir embora pra sua casa. Entendi. E ele acha que talvez seja isso que a mulher dele nunca desconfiou. E era um caso de muito tempo. E ele tava desconfiado por causa dessa venda desse carro. E esse dinheiro não tinha aparecido. Ele já tinha, né, questionado ela. Tal, tal, tal. Eu falei, ó. A gente vai ter que fazer uma campana. E vamos... Você tem acesso ao apartamento? Tenho. Vamos colocar escuta. Aí separei um monte de escuta pra ele, né? Porque eu acho que tinha umas seis. Ele falou, ó. Você põe em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Ele colocou. Tá. Ele saiu, o cara entrava. É mesmo? Era assim? Ele descia. O cara meio que morava lá. Ele descia e entrava um cara. Mas eu não sabia se o cara tava indo lá. Porque eu não tinha como saber. Por quê? Porque era um prédio único. E toda vez que ele saía, esse cara entrava. Eu desconfiei. Mas como que eu vou provar? Eu não tinha como filmar o elevador. O cara subindo e descendo. Mas as escutas que eu tinha lá, iam entregar. E era isso? De feito, era. Era o cara de quando ele saía. E aí? Aí eu não sei o que ele fez. Entreguei pra ele. Caramba. E o lance de fingir que vai viajar, existe isso? De viagem falsa? Ah, vários. Trabalho. Vou viajar, trabalho. Sim, existe. Uma vez um cliente meu, muito engraçado que eu vou te falar agora. Descobriu que a mulher dele tava traindo ele pelo sem parar. Como assim? Ó, ele pagava sem parar. Tá. Tipo, sempre. Aí a mulher foi no shopping, assim, na semana, absurdamente. Um dia ela demorou, tipo, oito horas no shopping. E ele já tava em casa quando ela chegou nesse dia. E ela não trouxe nada. Normal. Onde você tava? Meu amor, tava no shopping, passei lá, mas não achei nada e vim embora. Tudo bem. O cara pagou sem parar. Acho que ele viu que o valor deu um pouco a mais do que o normal. Ele foi olhar. E aí? Aí ele começou a ver as entradas no shopping de quatro, seis, oito horas. Quatro, seis, oito horas. Quatro, seis, oito horas. De duas a três vezes na semana. E aí? Aí ele falou, me contou isso. Eu falei, cara, alguma coisa errada no shopping. Falei, sabe o que sua mulher tá fazendo? Ela tá entrando no shopping, deixando o carro dela entrando no carro da amante. Pode dar uma charada na hora. Falei, é isso. Aí ele pegou e... Será? Não sei o que eu falei. Bora. Colocou uma escuta rastreador, mas não deu uma semana. Era isso? Era. Por causa da escuta? Porque ela vai no carro da outra pessoa. Então como você descobriu? A escuta, nós descobrimos porque assim, nós descobrimos porque ela entrou no carro do cara. E vocês viram? E saíram e vimos, beijão lá, lá, lá. Quando... Aí eu avisei ele. Você quer ir? Não, não quero. Quando ela voltou pro carro, ele ligou pra ela. E aí ela tava escutando o telefone no bluetooth. Entendi. E eu escutei. Onde você tava? E não sei o que. Mas eles quebraram o pau. Ele falou, vai pra casa agora que eu tô passando pegando as crianças na escola e a gente vai ter uma conversa. Ele não falava. Ele uivaiva. Nossa. E aí eu acho que esse casamento deu a separação. Ah, com certeza. Com certeza. Depois, além de eu escutar, eu ainda mandei pra ele. Mandei a gravação, mandei tudo. E o lance... E ela desligou do meu cliente e ligou pro cara. Ai, amor, eu acho que ele descobriu. Ai, não sei. Ele sabe de alguma coisa. Porque não sei o que. Não sei o que. Acho que tinha alguém seguindo a gente. Não sei o que. O cara fica calma. E lá, lá, lá. Nossa. Você tem pena às vezes ou não? Não. Não? Não. Não tenho pena. Trair ou... Dane-se, é isso? É dane-se. Eu acho que cada um tem que ser responsável pelo aquilo que faz. Tá fazendo, paga o preço. Se você é casado, se você tem uma família e você decidiu trair, você tem que ter... Tá correndo o risco. Você jogou pro universo. É, você tem que saber o que você vai colher, né? É. Aí é com você. Mas não tem perigo de ter um falso... Uma falsa prova, né? Não. Não, né? Porque é beijo, é... Como você vai... Essa mulher, por exemplo, cara... Além de pegar todas as provas, ainda pega ela e liga pro cara. Ai, amor, eu acho que ele descobriu a gente. Ela sabe que tá sendo seguida, que tá sendo monitorada e ainda liga pro cara. Caraca, meu... Não, eu até achei que ela desconfiou que ela tinha sido monitorada, mas que tinha alguma coisa no carro, ela nem imaginou, porque ela não tinha ligado pro cara de volta. Exatamente. Exatamente. Nossa, foi muito... Mas gente famosa não te procura, né? Um monte. É mesmo? É, só que o trabalho de gente famosa é extremamente diferente de uma pessoa comum. Imagino, porque o procedimento é todo outro. São outros equipamentos, é outro tipo de trabalho, é outro tipo de segmento, é outra coisa. Mas o que, por exemplo, que é diferente? Ah, tudo diferente, cara. Eu não vou seguir um cara que é famoso, que tem segurança, sem equipamento. Porque os caras já estão procurando. Ele já tem medo da internet, que é uma maldição hoje em dia, né? Às vezes nem tem nada de errado, mas eles fantasiam umas coisas assim, ridículas. E já tem medo disso, de estar assim e já ser filmado. Imagine de um detetive. Morre do coração, né? Total. Se a mulher do Neymar te contratasse, você faria? Você não seria o trabalho mais fácil da sua vida. Eu dava o telefone do Léo Dias pra ela. Exatamente, né? Fala com o Léo Dias. Não, e eu acho que a galera da internet, eles têm uma fase que eles pegam no pé, né? Como assim? Fica chato. Não, porque qualquer coisinha... Ah, sim, agora o cara do momento é ele, né? É. Aí todo mundo apareceu. O cara tá lá no pagode da vida, no show do Tiaguinho, lá não sei onde. Mas só porque ele fez assim, ele tá arrumando confusão. Ah, os caras pegam pesado, né? Eu tenho preguiça dessas paradas aí também, né? E todo mundo julgando. Ah, eu sou santo. É, eu quero ver. Abre teu celular aí, vamos ver essa parada. Opa, aqui, então antes de continuar aqui, eu tenho várias dúvidas. Vê se o pessoal tem alguma dúvida aí. O pessoal que tá acompanhando a gente. Que o pessoal... Tem mais homem, mais mulher que você tá sentindo? O que que é? Olha, tem bastante mulher, hein? É, então vamos lá. Mulher mais desconfiada, então. É. Tem um caso aqui, você falou que investiga coisas de empresa também, né? Tem um caso aqui de uma funcionária da empresa da minha namorada. Que a mulher, ela tava... Pegaram ela desviando o dinheiro. Ela tinha desviado mais de 700 mil reais da empresa dela. E descobriram que ela já tinha feito isso na empresa antiga dela também. Eu queria saber como que é o processo pra vocês descobrirem isso. Mas ela era do financeiro. Ela era. Ah, e é complicado, né? Provavelmente ela fazia algum tipo de boleto pra empresa pagar como contas. É, e embolsava uma coisa. E tinha uma empresa aberta por trás. E aí no final do boleto, em vez... Quando ela colocava lá o boleto é pra pagar o saco de lixo, esse boleto do saco de lixo era pra empresa dela. É, mais ou menos isso, assim. Pelo que eu entendi, é porque lá é uma empresa que são vários... Departamentos. É, tem vários... Porque é uma empresa grandona que tem várias outras empresas pequenas que... Meio junto. É, que é de audiovisual, né? Então tem uma empresinha que faz comercial, outra que faz não sei o quê. Sei, sei. E aí ela era encarregada por, sei lá, 3, 4 desses pequenos estúdios lá. E aí o orçamento chegava nela. E ela que pagava, mandava o Pix pros atores e tudo mais. É, ela colocava isso. E aí ela mandava... Mudava o boleto, mandava Pix pra outra pessoa. Até que ela mesmo criou e falava que era pra isso ou que era pra aquilo outro. Mas como que você entra numa dessa? E o cara tá desconfiado. Só na auditoria. É? Aí tem que ser feito pelo valor, pela quantidade, só na auditoria. Aí é muito mais complicado. Não tem como. Aí tem que olhar boleto por boleto. Por exemplo, eu tenho certeza que ela fazia isso. Te contratou por 500 reais. Aí ela repassa da conta dela 250 pra você e da conta da empresa ela passa 500. Mas ela passa pra um Pix que pode ser parecido com o seu nome ou de alguém conhecido dela ou algum laranja. Entendi. Então ela faz esse trâmite aí. Financeiro tem muito isso. Pergunta aí outra coisa rápida aí, por favor. Ó, eu queria saber que tipo de apetrecho ou tecnologias vocês usam nas investigações. Ah, é? Vamos lá. E falar do passado, o que mudou pra cá agora? Porque deve ter muita coisa que não existia. Quando você começou, o que que era e agora hoje em dia? Vamos lá. Quando eu comecei, a gente... Até hoje, na verdade, né? A gente usa uma microcâmera. O cara tem um zoom muito grande, né? Um fogadeio assim, enorme. Ela funciona à noite, perfeitamente. É mesmo? Ela tem uma câmera à noite perfeita? Ou ela pega uma esquina à outra. É? É, e ela é desse tamanhinho assim. Tá. Que é uma câmera que a gente usa até hoje. A gente usa muito os smartphones de última tecnologia que são maravilhosos. Antigamente era câmera zona mesmo. É, só que a gente colocava dentro de uma porchete e ali a gente manuseava, você não via. Sério? Como assim? Tá na porchete? É, você tirava a telinha dela pra fora e jogava pro lado. Certo. Então aí a gente jogava pro lado da porchete. Você fechava a porchete, porque tem gente passando na rua. Sei. Aqui você apertava o rack, você tava gravando. E aqui você fazia o zoom. Mas você conseguia ver? O monitor tava onde? Você não precisava ver o monitor, porque você acostumou a trabalhar com aquilo. Ah, você já sabe o que tava filmando. Eu fiz muito isso. Sério? Nossa, muito. Quem te visse, tipo, tava... Tava mexendo na porchete aqui, ó. Mas eu já sabia onde o zoom ia, onde não ia. De costume, de trabalhar. E era muito assim. Agora já não. Agora já mudou. Então a gente usa muito o smartphone. Hoje a gente tem vários tipos de equipamentos, como carregador de celular com microcâmera. Carregador de celular? É, com microcâmera. Eu acho que eu trouxe uma bolsinha, Mari. Não trouxe de equipamentos? Uma preta? Parece de notebook. E aquela coisa de caneta, espião? Caneta, óculos, boné. Mas óculos assim? Óculos assim. E a câmera fica o quê? Aqui assim, ó. Vem cá. Deixa eu ver se eu trouxe o óculos. O óculos, a câmera é lateral. Ô, Fabi, fala pra Mari dormir, que já tá tratado e tal. Fabi, eu queria mais uma cervejinha, amiga. Vamos lá, que hoje o papo vai longe. Vamos lá. Isso aqui é um rastreador. Deixa eu ver. Que você coloca por fora do carro. Ele tem uma potência de ima muito grande. Por fora que você fala é... Quando você não tem acesso. Debaixo do carro? Debaixo do carro. Olha só. Na choque por dentro. Tipo filme de policial. Os tiras. Olha aqui, ó. Aqui tô. Isso daqui é por quê? GPS? Como que funciona aí? É, você entra num site, eu te dou uma senha e você vê onde ele tá. Se acompanha. Se acompanha. Em tempo real. Tá. Pô, isso aqui é top, hein? Isso aqui, inclusive, ele foi descoberto até por um Airbnb de um cara que tava alocando os apartamentos e filmando as pessoas. Nossa! É. Que medo. Se você for no Airbnb, você fuça bem. Tem que ficar. Isso aqui, ó. Ele tem uma câmera aqui dentro. Ah, tá brincando. Não, tô falando sério. Não dá pra ver. Como? Vou te mostrar. Tá vendo aqui, Paquito? Aí. Ih, saiu tudo. Não, mas ele sai pra te mostrar. É. Isso é uma micro câmera. Na hora que você ligar na tomada e põe um USB aqui, ou nem precisa pôr o USB. Na hora que você ligar na tomada, ele já começa a gravar. Cara, olha que louco. No cartãozinho de memória, depois você vem, tira o cartão de memória, passa pro computador e vê tudo. Cara, isso daqui é sensacional. Aí você põe a capinha aqui e ninguém no mundo vai falar que isso aqui é uma câmera. Nem a pau, nunca. Olha só. Cara, minha mulher tem um negócio parecido com isso aqui, mas vou ver se é normal o dela ou se tem câmera. É só abrir aqui. Clientes usam muito isso pra babar. É, boa. Cuidadora de idosos. Muito, muito. Obrigada.